Mais de 500 mil estudantes de todo o estado fazem amanhã e quarta-feira a Prova Paraná Mais. O exame avalia o desempenho dos alunos em diferentes níveis de aprendizagem. Para quem está no ensino médio, tem ainda uma novidade. A nota pode ajudar na conquista de uma vaga nas universidades estaduais. E para se dar bem no exame, professores e alunos de um colégio estadual cívico-militar aqui de Curitiba formaram um grupo de estudos cheio de determinação. A tarde de sexta-feira poderia ser de descanso, mas para eles é de foco e esforço. Cada minuto é uma chance de chegar mais perto da sonhada vaga na faculdade. Às vezes é muita correria, né? Muitos alunos trabalham e não tem tempo de estudar em casa e às vezes ganham tempo para estudar na sexta-feira com os outros alunos. A aluna do terceiro ano, Letícia Ribeiro, já tem um objetivo claro, cursar Medicina. Para isso, a estudante já está participando de algumas provas. Eu fiz o vestibular ano passado, o ENEM e a UFPR. Não consegui a nota suficiente, mas o objetivo é que com cada ano a gente vá aumentando a nota para chegar cada vez mais perto do objetivo, que é cursar a Faculdade de Medicina. Com a ajuda de três professores voluntários e estudantes monitores, o grupo de estudos se reúne para revisar conteúdos, tirar dúvidas e fortalecer o conhecimento. O grupo de estudos sempre foi um sonho nosso aqui, enquanto escola, de todo o nosso coletivo. Porque muitos dos nossos alunos, eles não têm condições de pagar um cursinho particular, de se preparar para o ENEM, para um vestibular, para a prova Paraná. Mais do que vestibulares e o ENEM, o A Prova Paraná Mais traz uma nova chance para esses estudantes realizarem um sonho da universidade. O programa reserva 20% das vagas nas universidades estaduais a alunos da rede pública, que se destacarem na prova. A gente tem o apoio dos outros alunos, nos incentivando a estudar mais e nos dedicar mais para passar no que queremos. A gente tem o apoio dos outros alunos, nos incentivando a estudar mais